1, 2, 1, 2, 3, 4 A gente vai assustar o cão diabo Tamo aqui depois dessa vinheta legal Pra falar com a galera Vamo lá, vamo lá Filma ai, tamo aqui junto Olha que casa legal A casa é mais nobeta A casa é mais nobeta A casa legal A casa legal Tamo aqui ao filme Essa galera bonita Olha que galera bonita Olha que sorriso Tapa de revista Essa coisa legal eu vou começar falando com quem Tem até medo em Tudo bem? Tá tudo bem? Olha Tava bem, mas hoje Tá mais ou menos Mais ou menos Me diz o que aconteceu pra tá mais ou menos O pastor chamou a gente Pra ir lá pra praia Pra uma praia bonita Eu já tava até lá embaixo Ia nadar pra ir pra praia Só que cadê o rapaz do barco? Sumiu, desapareceu Aí eu fiquei frustrado Fiquei triste Porque eu pensei que ia tomar banho de rio Ia me afogar pelo rio Minha mãe ia chorar Pois é Aí tá voltando Mas vamos mudando de assunto Tá voltando de assunto Mas se pra você tá mais ou menos Pra mim também Tá mais ou menos Tá mais ou menos Ó o que aconteceu hoje né Eu acordei cedo de manhã E eu tenho um filho assim Tama dessa menina aí Vai vai da vida Ela amanheceu chorando Aconteceu nada Eu só peguei um pensado Comecei a retalhar ela E era sangue na cozinha Na sala No banheiro Pra completar Eu peguei e enterrei no quintal Mas foi só isso né Tá tudo bem Pergunta não Corta aqui pra mim Corta aqui pra mim A pergunta que eu faço É a seguinte Um sujeito desse Merece Viver É óbvio que não Um país desse Não tem que ter pena de morte É claro que sim Porque o cara que fala Aí o cara ainda diz Eu tava muito drogado É sempre assim Ou eu tava muito drogado Ou eu tinha bebido muito E o resultado disso Eu não sei Ou eu não lembro O que eu fiz É óbvio que lembra Por falar em drogado Olha a imagem Que me chegou de drogado Põe a imagem É... Cadê a polícia do Maranhão aqui? Pra pegar a experiência Que matou a filha Tá falando Tá ao vivo Tá gravado Na mão da mãe Na delegacia ali Mas a delegacia é mais perto Que é 100km Mas vamos lá Denunciar esse rapaz Que matou a menina Muito forte Eu fiquei pesado Não vou mais entrevistar ele Por exemplo Eu achei isso uma falta de respeito Pro nosso povo Tá assistindo a gente aí Eu achei uma falta de respeito Eu tô chateado Poderoso é tão folgado Vai pegar essa vassoura aqui Porque ele tem que tá em entrevista com vassoura Porque o mundo é o trabalhador Olha Pera, né? Meu nome completo é assim Não, nome completo Legal Ué É, eu e tô Clávio Monteiro de hoje inteiro Mais conhecido como Todo mundo grita alto Pra mim ouvir Bidê Mas aí eu pergunto Vou entrar aqui câmera Eu pergunto por quê? Porque esse rapaz É chamado de Bidê Por quê, meu querido? Nem Nem ele Mas como começou assim? Ah, eu tava lá Andando dieta Aí veio o rapaz Tropecei aí Olha o Bidê ali Não? Como é que foi o que aconteceu? Pelo que eu sei É através de um ator de uma novela Só isso Ator de uma novela Qual? Aqueles de figurante Ou um galã De novela mesmo? Galão, Bidê Lambert Bidê Lambert Nunca ouvi falar Deve ser muito feio Bom Já que é parecido O episódio diz que é parecido É por isso que é parecido Deve ser muito feio Se a pessoa é muito feio Nem procure aí no Google Pra gente saber Não procure não Agora, meu querido Você faz o quê da vida? Você canta? Você faz teatro? O que que você faz? Eu canto Você canta? Então dá uma palhinha Uma palhinha Canta Vai cantar Bonito Pra cantar Encantar Galera Vamos lá Canta aí Cante uma música Qual é a música que ele mais canta galera? Forentina 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 De Jesus Não sei se tu me amas Pra que tu me servis É... Opa A igreja Vem Canta Canta O povo quer ouvir O povo quer ouvir Canta 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 Vamo cantar Vamo cantar Vamo cantar Legal Mas não canta mais o medo Canta legal Canta bacana Então conta mais história Tem umas histórias aí de maizilha Que é verdade Conta mais história pra nós Histórias de que o bicho afunda Como é o negócio lá que Que sai um debolho no meio da noite Como é que é isso? Demolho? É um debolho Fica andando aí Como é que é isso essa história aí? Eu não sei nada O cabelo sabe de nada Ele tem medo de represa... Que rapaz tem medo de represa Mas não vou produzir A pratic GIAPRO Para a Preparação do rapaz Muito obrigado pela sua Práticas Você foi muito importante DE LA DA GARARA EEEEEE Vamo com Vamo comigo galera EEEEEEEE Tem o Carlos Moisés Que é do mais... E o Carlosارola Carlos, fala pra gente, fala pra gente o CD, cadê o seu CD? No meio da chuva. No meio da chuva mesmo, porque a gente é legal. A gente é do povo, e o povo se molha, o povo pega grip, os cadáveres, a camisa do amigo, é assim mesmo. Vai, fala pra gente. O que? Seu CD, tá lançando o CD? É, o primeiro, né? Primeiro CD? Finge que tatografando já, mas... Você quer um autógrafo? Finge que tatografando. Ah, então já falou, tá falado. Finge que tatografando. Até tampa da caneta eu não vou tirar. É, só pra fingir medo, meu, fingir. Finge de medo. Só pra dizer que TV é assim, sabe que TV é assim, né? Ok, poderoso castiga. Olha aqui, ele me deu o CD. Agora é Charles Cui. Como é essa história de Charles Cui? Nunca vi isso. Que cabocada é essa? É porque o rapaz da gráfica lá... O rapaz da gráfica. Ele falou ao Charles, Charles com E tem milhões. Tem milhões, né? Então vamos destacar L e L e S pra ficar diferente? Mas o senhor não acha isso uma viadagem? Não. Não é uma viadagem? A dificuldade que eu sinto, a dificuldade que eu sinto é que todo mundo entra no YouTube e coloca Charles com E não me procura e não me acha. Aí ficou difícil pra mim o L e L e... Aí botou o IN, botou o IN. Muito sábio. Boa ideia. Uma boa ideia, uma boa ideia diferente. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. E agora vai lançar o DVD quando, meu filho? Daqui a dez anos, né? Dez anos? A sua fé é pequena desse jeito mesmo. Que fé é pequena? Olha... A nossa hora... Nosso programa, ele é um programa que a gente quer ver a fé da pessoa. Sabe? Sempre assim... Não, vamos gravar hoje mesmo se for preciso. Vamos... Dez anos. Isso é uma fé pequena. Vai! Uma fé pequena mais ou menos. Uma fé pequena, pá! Hã? Hã? Que galho aí, bão? Que galho da co... Galera do Balhaninho, galera do Balhaninho. Você lembra de Balhaninho? Você viu que é Balhaninho? Eu vou tomar o que é Guaraná Jesus. Não é verdade? Eu sou filho da luz. Beba Guaraná Jesus. Eu vou perguntar pra essa senhora o que ela acha do Guaraná Jesus. O que você acha do Guaraná Jesus? Dicioso! Ele é de Jesus ou ele é do diabo? Ele é do... Não, não, não. Não é de Jesus. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Olha, tem medo de represáris. O pessoal aqui... Tem medo de represáris por quê? Porque o pessoal aqui do Maranhão... O pessoal aqui é no facão, não é verdade? Cada um do que falou isso. O pessoal mata no facão. Nunca venha pro Maranhão, não é verdade, minha querida? Não é verdade? Ó, tem medo de represáris, pessoal, aqui do que é ser filmado. Porque aqui no Maranhão o pessoal mata mesmo, não é verdade? Não é verdade, minha querida? Não é verdade? Vamos lá. Não é verdade? Já teve alguma situação assim de briga e a menina na escola tirou o facão Eu vou te dar de talhar. Ontem é noite, ontem é noite mesmo. Ontem é noite mesmo. Ontem é noite. Eu vou fazer uma pergunta... É uma pergunta mais... Pergunta de escola não. Uma pergunta polêmica. Pergunta polêmica por quê? Para o rapaz... Dá aqui pro lado do mato? Eu vou te topar ele por fora. Olha, vamos aqui. Olha, o Guindu deixou a cueca dele aqui. Ainda é do Palmeiras, parece, né? Olha... Não é verdade? O Pará, não é assim do Pará. Aí ele vem aqui pro baralhão e fica deixando cueca. O pessoal vai pensar em que aqui no Pará só tem o quê? Só tem gente doida, não é verdade? Mas não é assim, não. Vou deixar aqui, depois você pega, viu meu filho? Traz um álcool gel, pode desprepar a minha dor, ok? Vamos falar com essa senhora aqui. Essa senhora tem quantos anos, minha filha? 31. 31 só de carreira. Na verdade, morando de normal assim mesmo. Normal assim. É a vida comum. De caminhada, sabe? Quantos anos? Só de baranguil mesmo. 31. 31, meu. Muito bem. Muito bem. Tá bom. Não vou... Ela tá dizendo... Tem 31, ela tem 31, não é verdade, produção? É. Pessoa que diz a idade que tem, não é verdade? Agora eu vou fazer uma perigona. Nós estamos aqui. Baranguil. Diz que o pessoal aqui mata na faca do facão, é verdade? É. Pessoa que mata na faca do facão, é verdade? Pessoa que mata na faca do facão, é verdade? Pessoa que mata na faca do facão, é verdade? Pessoa que mata na faca do facão, é verdade? Pessoa que mata na faca do facão, é verdade? Pessoa que mata na faca do facão, é verdade? Pessoa que mata na faca do facão, é verdade? Pessoa que mata na faca do facão, é verdade? Pessoa que mata na faca do facão, é verdade? Pessoa que mata na faca do facão, é verdade? Pessoa que mata na faca do facão, é verdade? Pessoa que mata na faca do facão, é verdade? Pessoa que mata na faca do facão, é verdade? Pessoa que mata na faca do facão, é verdade? Pessoa que mata na faca do facão, é verdade? Eu, 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 eu. É, me, me, me. Pun再, me. É, me, me. Já aconteceu alguma situação dessa com você? Oba, não? Não, não, não. Não, não. Não? Já aconteceu, porque está filmando. Não fica legal para essa dica que já aconteceu. Dica que aconteceu. Aconteceu. Como foi? Como foi? Como foi? Aconteceu ontem. Ontem primeiro você correu, saiu correndo. Saiu correndo, aí depois eles vieram de novo e eu corri pra dentro de casa e voltei de novo. É verdade, tá cheio de marca, cheio de marca, mas não pode mostrar na TV da verdade, tá cheio de marca. O Maranhão é um estado perigoso, perigoso, pá! Não, o Pará é mais perigoso. Pará é mais perigoso? Por que Pará é mais perigoso? É, porque todo dia matam um lá. Todo dia, isso é verdade, meu irmão. Todo tempo vai, o Maranhão é perigoso, tá polêmico. E quem pode falar? Olha aí, tá falando aqui, eu tenho medo de rapazada. Olha a outra lá! Isso que é de minuto em minuto, mas ela não vai mostrar sua identidade, pois ela tem medo de rapazada. Eu vou falar com esse rapaz aqui. Ó, esse é o rapaz da câmera aqui, vem cá. Tá difícil agora, hein? Vem cá, tá difícil. Olha, porque a nossa TV, a nossa TV é uma TV, é uma TV de inclusão social. Tá segurando o rapaz aí, por favor. Uma TV de inclusão social, olha aí. Pessoal do Maranhão, eles são meio estranhos, eles têm medo de câmera. Olha, meu filho, a nossa câmera nem HD é 14.1 megapixels. A imagem é horrível. Ai, vai, vai, vai. Não tá nem pra ver você. Olha aqui, meu filho. Talvez ele não tá nem ouvindo o que eu tô falando, porque o rapaz, ele é, ele é o quê? Ele é surdo, é verdade? Eu tô falando a meia hora que ele não sabe o que eu tô falando, mas você não sabe que ele é surdo. É por isso que eu tô falando aqui. Eu vou fazer uma pergunta aleatória, a nossa intérprete vai fazer a pergunta. Meu filho, você tem quantos anos? 20 anos. 20 anos. 20 anos. 20 anos. Ele tem 20 anos. Ele vem falar 20, hein? Mas ele fala, é muito estranho isso. Mas como foi? Você nasceu surdo ou foi algum acidente? Tu nasceu surdo ou foi algum acidente? Ele tá falando comigo, mas tá empurrando meu braço. Isso que foi? Tu já nasceu surdo? Entendi. Já foi, não entendi nada. O produção traz o intérprete pra mim agora. Já deu pra ele, traz pra mim. Já nasceu surdo, não é verdade isso aí, produção? É. Mas como foi pra ele aprender a falar assim, tão falamente? Ele tá pra enganar legal, não é verdade? Ele tá me empurrando aqui. Eu não consigo entender. Eu tô aqui, rapaz. Eu tô me sentindo. Parece que eu tô com mara da mão. Isso aqui é o microfone, meu filho. Eu nem bateria tem. É de mentira. Olha só. É de mentira, produção. Olha aqui, ó. É de mentira. É de mentira. Não se preocupe não, meu filho. Ninguém vai atirar em você, não. Espera aí. A gente esquece o microfone que a gente fica assim mesmo. Tá, vamos lá. Muito obrigado pela sua participação, que foi muito legal, meu filho. Muito legal. Uma salva de palmas e missade, missade pra ele. Aquele negócio lá. Muito obrigado por estar me sentindo por aqui, produção. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Estão me sentindo por aqui? Não, nós vamos falar com a mulher do pastor. Não. Vamos falar com a mulher do pastor. Não, não, não. O pastor, tá vendo? Vai pegar o pastor. Cadê o pastor? Cadê o pastor? Cadê o pastor? Espera aí. Deixa eu só ajeitar o microfone aqui, produção. Espera aí. Vem cá, menino. É pra bater foto, mãe. Tá filmando? Não, você tá filmando, diretor. Para de gastar a memória da câmera. Para de gastar a bateria. Desliga. Desliga. Dá pra entender muito. Uh. Tamo de volta, produção. Tamo de volta. Mas não tamo de volta mais um beijão. Vou voltar mais um beijão. Vou voltar aqui com quem? Com a irmã Geisa. Geisa de quem, minha filha? De Oliveira. Pode sair de irmã Geisa de Oliveira, que é casada com o pastor aqui, não é verdade mesmo? Verdade. É verdade. Tão dizendo aqui, tão dizendo aqui que vocês fizeram um evento lá na salão paroquial que parou a cidade, era jovem, que não acabava. Quem é que tava ontem aí, levanta a mão? Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee O pessoal do Pará agora desapareceu, não é verdade? Por isso que eu nasci do Pará. Minha querida, fala pra gente aqui. Como é que tá trabalha a obra aqui, Assembleia de Deus de Anápolis, não é verdade? Ela veio de Anápolis, não é verdade? Onde é que fica Anápolis? Goiânia. Goiânia, Anápolis é Goiânia. Jurava que era o Rio de Janeiro, olha, mas tô sabendo legal, muito bem. Fale pra gente como é que tá obra o Ministério do Mendes, tá legal? Tá mais ou menos, tá mais ou menos, então tá legal pra... Tá uma benção. Tá uma benção mesmo, mas de poucas palavras, não é verdade? Eu me bato pra fazer uma pergunta. Tá difícil a gente pensar aqui pra fazer uma pergunta. Pra ver se ela não vai falar meia hora, não, ela fala uma palavra e eu tenho que pensar em outra pergunta. A vida de repórter é difícil. É difícil. Vamos fazer uma outra pergunta, que eu vou falar um balanço do evento. O desafio, quem fez aquela vinheta bonita? Foi a irmã Keziane. Recorreu, 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 recorreu. Muito legal, uma vinheta legal, né? Parece que a pessoa faz assim... Operação Desafio Jovem. Traz a Belém. Uma vinheta legal, mas não é uma vinheta mais ou menos. Faça o balanço, o que a senhora achou do evento de ontem? Muito bom. Mas eu tenho uma imagem, olha, a filma BD ali, nós temos uma imagem. Põe a imagem do BD dançando ali no negócio. Mas eu pergunto que roupa legal, que roupa bonita, né? Mas aí chegou uma mensagem aqui do pessoal que tava vendo pela internet que falou que é roupa de paquita, verdade? Parece um paquito bonito, paquito bonito, saudadinho de chuva também, né? Nós vamos encerrar aqui nossa participação com a mulher do pastor. Vamos pegar o pastor também, cadê o pastor? Keziane, irmã Keziane. Irmã Keziane, cadê a irmã Keziane? Quanto tempo tem, diretor? Mas daqui a pouquinho a gente volta! Foi a música de suspense, música de suspense. Segura, segura! Vem pra cá, vem pra cá! Fugiu! Fugiu! Pega, pega! Fugiu! Olha aqui, urgente! Mostra por imagem de YouTube! Fugiu! A gente pegou aqui, ó! Quem é a irmã pegou aqui, ó! Pegou aqui, ó! Fugiu! Mostra por mim! Olha só! Pegou calçando aqui, ó! O que ela tava fazendo aqui? Fugiu! Ela tava venindo! Ela só tocou com o cara com o pé casa! Não, não! Não, brincadeira! Ela tava aqui com a irmã Keziane, Brancasiane, tudo bom com a senhora irmã Keziane? Tudo! Bom, a irmã Keziane, ela não vai mostrar sua identidade, mas ela tem medo de apresários, então a gente vai fazer aquelas filmagens assim, ó! Porque ela não quer se aparecer! Ela não quer se aparecer aí! Só pega a filmagem! Já! Música de suspense! Levanta a música de suspense! Irmã Keziane! Ó, quem é aqui, ó! Irmã Keziane! Não mure de açudão, não! Se acalme! Se acalme! Irmã Keziane! Nós vamos dar o nome fictício para a irmã porque ela não quer aparentar, porque ela é a Keziane, então ela é a Keziane! Irmã Keziane! Irmã Keziane! Fale pra gente! O que que você achou do evento operar? Como foi pra fazer esse evento operação do desafio jovem? Foi muito batalhão, batalha espiritual, foi bem, foi legal! Foi bom, foi ótimo! Mas foi uma batalha! Como foi pra fazer isso? Os bastidores! Conte um pouco dos bastidores! Os bastidores? Sabe o que você vai falar aí? Irmã Keziane! Olha aí pessoal! Não é pessoal! Mas faz mais alguma coisa, alguma coisa pra encerrar! Como é que tá a obra? Tá uma mesa? A senhora é líder dos jovens, é verdade isso aí? É verdade! E como é que tá os jovens tão legais? Ou eles estão mais ou menos chegando atrasados do culto? Ah! Tão falta ensaio! É! É tão relaxado! Ou eles tão legais? Tão indo! Não! Tão faltando ensaio! Tão faltando! Olha! Polêmica! Polêmica! Olha! Mostra aí! O que que a senhora deveria falar pros jovens em rede internacional? Via internet e Youtube! Tem mais responsabilidade! Mais responsabilidade! Na verdade! Olha aí! O Pet Kent põe música de polêmica aí! Muito obrigado! Olha aí! A gente é polêmico! A gente fala! Por que que a voz não quer a voz do povo? Na verdade! Daqui a pouco a gente volta pra fechar! Vá lá! É rápido! Vou com Cristo e com minhaлиza! Ah! Meu Deus! Ta balançando! Vai com... Tá balançando, vai! Meu barco balançou! No marinho do mar... No marinho do mar... Me pescou... Não penso mais um ál... Cristo está em me almar! Tá bom, Lucas? O importante... Tá tomando, diretor? Gravando Ok Tamo de volta Sim tamo de volta Com essa árvore bonita legal Pra falar com quem? Com ele, o líder espiritual É o rapaz que é legal Que é o pastor que manda aqui Na caixa de cantos, mas na verdade Nós tamo com quem? Nós tamo com ele, qual é o seu nome? A sua idade e o que você veio fazer aqui Disson Monteiro de Oliveira Tamo aqui com o seu Disson Monteiro de Oliveira Pastor, na verdade? Bom, Disson que é o pastor, presidente Da Assembleia de Deus de Anápolis Que Anápolis é aonde? Goiás Ele acertou galera! Pastor, como é que tá a obra? Como foi pro senhor vir pra cá? Como é que tá a obra? Faça um balanço Há quantos anos o senhor tá aqui? Há um ano Há um ano, e como é que tá o balanço da obra? Tá indo Tá indo, é verdade? Pessoal diz que tinha os tabus aqui, não é verdade? Pessoal do tabu, né? Tipo aqueles tabus que o Remo meteu no Paísão Pessoal não sabe quem conheceu de Belém, mas o pessoal sabe aqui, não é verdade? Aí o tabu, o senhor quebrou o tabu, não é verdade? Quebrando tabus, não é verdade? Quebrando tabus, não é verdade? Deu um filme quebrando tabus, não é verdade? Pastor, pastor, faça o balanço da obra, pastor Como é que tá a igreja? Começou com uma igreja Já tem quantas? Como é que tá o pessoal? Tá indo, tinha esses membros aí, começou a dar uma benção Tem ponto de pregação aqui Tá pra lá Tá uma benção Olha, igual a mulher Igual a mulher Eu faço uma pergunta e o rapaz responde só uma vez Isso é vida de repórter Pastor, pra terminar uma mensagem de Deus Pros nossos telespectadores que tão nos ouvidos Eita glória Eita glória Eu sinto o fogo Olha aí a alção Não precisou falar nada Uma benção Muito obrigado Eita glória Eita glória Eeeeeeey Vamos terminar por aqui, vamos terminar por aqui, câmera Vamos terminar por aqui, câmera Vamos terminar por aqui, com esse terreno bonito A participação da TVH aqui, direto da ONG De Cante dos Beijos, não é verdade? Vamos terminar aqui? Eu sou o seu repórter Poderoso, sim Poderoso que se converteu Que é servo de Deus Pastor Eita glória Com essa galera aqui Não é uma galera A galera é meio mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Uma galera legal Vem lá galera Vai te embora, carniça Eu pensei que eu precisava de um Meu coração está na Beating